Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha pra vocês verem, estamos aqui na cidade de Pouso Alegre, mais precisamente a BR-459, um calor de 30 graus, e o tempo virou do nada, olha aí. Chuvão. É impressionante, hein? Acabamos de vir na cidade ali de Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí. Estamos chegando aqui na cidade, mas olha aí a chuva. Aqui praticamente está chovendo todo finalzinho de tarde ou meio do dia. Olha onde eu estou entrando, São Paulo, Recife. Vamos dar uma voltinha ali no C de Pouso Alegre. Aqui é a 459, que vem desde lá de Lorena, no interior de São Paulo, perto do Aparecido do Norte. E o final dela lá em Poços de Caldas, a 100 quilômetros daqui. O Circuito das Águas, do sul de Minas Gerais. Hoje, Poços de Caldas é a maior cidade do sul de Minas. Pouso Alegre deve estar aí quase tomando aí esse título de Poços de Caldas. Ainda está virando um pouquinho. Pouso Alegre já está virando uns 170 mil habitantes por aí. 180 mil habitantes. Quem souber, deixe aí nos comentários aí. Poços Alegre, Poços de Caldas e Varginha. As três maiores cidades. Olha a visão da cidade de Poços Alegre. Olha aí. Cresceu demais. Olha a chuva lá na Serra já. Na Serra de São Domingos. Olha o fundão, olha. Radarzinho na entrada da cidade. Tem que fazer perto. 60 km. Vai ter um vídeozinho nosso no canal aí mostrando a perimetral da... A nova avenida perimetral ali. A gente sauda o Sena Cidade. Fomos até... Até a Rodovir Fernão Dias. Olha aí. Quem quiser ir para o Sena Cidade de forma mais rápida entra aqui à direita, onde esse Gieta está entrando ali, olha. E vai passar por barra do viaduto. À esquerda, né? E nós vamos aí pela Tuaní Toledo. Olha aí que visão de Poços Alegre, olha. Olha aí. O Cristo Redentor lá na montanha, lá em cima, lá. Lá já está chovendo. Buracão ali, viu? Cai-se no buraco ali já era. Marte Minas. Um dos hipermercados que tem que atacar de varejo aí na cidade. E aqui era a mesma coisa que a gente vai indo para Poços de Caldas. Vai para a Esqueira, Centro, Avenida do Tuaní Toledo. Quem não conhece Poços Alegre, vem conosco aí, hein? Quem quiser ir para Poços de Caldas é só seguir reto. Tem outra entrada de Poços Alegre mais à frente, vai sair lá no bairro... Poços Alegre, Floresta, Esplanada, Ribeirão. Aí depois é só seguir reto aí para Poços de Caldas. Aqui para o Mercado Baronesa. Entrada para o bairro Faesqueira. Pousada nos Campos 2 e 3. Fátima 3, Fátima 2. Bairro Pão de Açúcar. Quem não conhece aí, vem com nós. Deixa aquele like, se inscreva aí no canal. Nossas andadas aí por Santa Catarina. Mais na região que a gente fica ali mesmo ali, navegantes, Bissarras, Penha. E essa aqui, ó, é a entrada... O que eu saiba é a entrada principal da cidade, né? Olha, ó. Marques Plaza Hotel, do grupo aí da... Castro Marques. Muitos restaurantes aqui nessa avenida, né? De nomes aí das antigas, igual a gente... Já conhece, né? Costela no Bafo. Santa Cecília. Olha o Costela no Bafo, aqui, ó. Vamos entrar aqui na avenida Porfirio de Vida de Andrade. Bairro Fátima. Muitas lojas aqui. Tem vendedora de automóveis, ó. M.M. Martã. O Bolsa Alegre tá crescendo demais, pessoal. Tem bairro aqui na cidade, que tem gente que mora fora. Até pra mim que... A gente é nascido e crescendo aqui. E até pra mim também, muitas coisas que acontecem aqui também E pra mim é novidade Tem coisa, tem bairro aqui que eu nem conheço Aumentou demais O sul da cidade mesmo lá no Jatobá, Morumbi, pra aqueles lados lá antigamente A gente andava lá Nas avenidas, nas ruas lá Hoje Tem bairro lá que Que a gente só vê por Ah, um pouquinho de casa, vai lá ver um bairro novo Vai lá ver outro bairro novo É impressionante Tô buscando já Tome chuva, hein, pessoal Seguir reto vai pra Vicente Simões A gente vai entrar aqui A direita Medical Center O novo corpo aí De hospitalar da cidade Vamos entrar aqui A esquerda Alberto de Barros Cobra A famosa Pra quem conhece a cidade A famosa Avenida Antártica Aí o Colégio Aguinho Ativo Senec Já viemos nas antigas Jogar muito futebol na Fala dos Níveis Uma das mais importantes da cidade Por que Avenida Antártica? Porque antigamente Bem lá nas antigas Antiga distribuidora Da famosa Cerveja Antártica Como essa Avenida Então Acabou Ficando a coiceira Como isso aí Ficando a coiceira Então pessoal A gente desceu ali Que tava o trânsito meio parado Meio pesado ali Demorou um pouquinho pra andar Até chegar aqui embaixo Uma coisa que eu acho interessante Lá da Lá de Santa Catarina Né É que nas placas De identificação das ruas Né Tem um bairro Tem um bairro né Além de ter o CEP Tem o CEP Daquela 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 rua Hoje pra quem não sabe Ou quem vai assistir os vídeos Ou quem já sabe Cada rua Tem seu CEP Agora né Antigamente Era um CEP Pra uma Pra um quarteirão Vamos dizer assim Hoje não Hoje é um CEP Por rua E se era também A gente Desconhecia também Eu particularmente Desconheço Das antigas Porque a gente não prestava atenção Nisso antigamente Né Hoje não É muito forte Hoje o CEP Por rua A Avenida Doutor Lisboa Avenida Doutor Lisboa Casarão da Cultura Vamos subir perto Da Avenida Doutor Lisboa Vamos passar perto Do Mercadão Municipal Depois de um calorão Hoje aí O tempo virou pra chuva Agora É impressionante Impressionante black sinal Uma Brigade Você A caché É E Quase B P Start Mas R Chuvou. Chuvou então, pessoal. Olha vocês aí. Pensa num calor que tava e agora... Chovendo. Mas tava muito quente. Tava abafado o tempo. Essa chuva vai e volta aqui, tá assim, desde novembro. Chegamos aí. Praça Senador Zé Bento. Nossa catedral aí, metropolitana. Calma, Tinha. Correndo é perigoso. Escorrega ainda, né? Escorrega e cai ainda no meio do asfalto. Ainda mais perigoso. Acaba causando aí um acidente. Mas é que ela tá correndo pra pegar o ônibus. Com certeza... Tá com alguma localidade da cidade. Segui a direita aí, Santo Antônio. Santo Edivirges. E aqui a gente vai passar no Mercadão Municipal. O Mercadão aí, ó. A esquerda, hein. Falou em comprar qualquer coisa. Mercadão Municipal de Pouso Alegre. O que você procura, você acha aí? O que você procura, 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 o que você procura. A agricultura, matos, calçados e confecção. Depois que aqui perdeu... As árvores caíram aí, uns dois anos atrás aí. Ficou diferente aqui. Esse aqui é o terminal de ponto O famoso ponto final Dos ônibus Faculdade de Direito Entrando aqui A direita Na Avenida do Dr. João Beraldo O Santuário Coração de Maria A igreja do Santuário Estamos agora aqui na rua Silviano Brandão Seguindo em reta E vai para o bairro Sontão Santa Doroteia Verdinha Ara E nós estamos aí Quem gostou pessoal Deixa um like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Ajuda a fortalecer demais Vamos estar aqui uns dias Aqui na nossa cidade Então Deixa aquele likezão Muitos vídeos aí Da gente Partindo para Santa Catarina Dando a voltinha aqui na cidade Muito obrigado pela atenção de todos Valeu E até os próximos vídeos Valeu pessoal Fui Tchau 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 Tchau